Está definida a composição dos grupos do Campeonato Nacional de Futebol Época 2023-24. O sorteio, realizado sábado durante a Assembleia Geral da Federação, colocou a equipa campeã nacional Palmeira no Grupo B. Os campeões de São Vicente e de Santiago Sul voltam a ficar juntos, desta vez no Grupo C. Já com presença garantida em mais um campeonato nacional, os atuais campeões de Cabo Verde, os salenses da Palmeira, vão jogar no Grupo B e terão como adversários os campeões do Maio, da Ilha Brava e de Santiago Norte. Por capricho do sorteio, os campeões de Santiago Sul e de São Vicente voltam a ficar no mesmo grupo, já tinha sido assim no campeonato anterior, só que agora aparecem no Grupo C, juntamente com os representantes de São Nicolau e de Santo Antão Sul. É o chamado Grupo da Morte. Finalmente, um olhar ao Grupo A, onde ficam os campeões do Fogo, da Boa Vista e de Santo Antão Norte, mais o segundo representante da Ilha do Sal. O campeonato nacional arranca no dia 27 de abril. A Palmeira inicia a defesa do título em casa, defrontando a equipa campeã do Maio. Os outros jogos da primeira jornada são Grupo A, Fogo, Boa Vista. O segundo representante do Sal recebe Santo Antão Norte. No Grupo B, para além desse jogo entre Palmeira e o campeão do Maio, há um bravo Santiago Norte, reedição também da fase de grupos do campeonato anterior. No Grupo C, São Nicolau recebe o campeão de Santo Antão Sul e o campeão de São Vicente vai à praia defrontar o campeão de Santiago Sul. É dentro de cinco meses o campeonato nacional de futebol.